Em um país que não tem somente o ministério, tem que pegar uma bala para sair e pegar uma maneira como não está. Mas agora que não tem. Tem que ser político que sair e pegar uma maneira como não está. Mas não tem motivo de sentar aqui. Não digo que vai viver na Colômbia. Eu vou ir para a Colômbia. Mas eu decidi que ainda vai para a Colômbia mais. Agora eu vou estar seguro que ainda vai para a Colômbia mais. Eu vou estar seguro que ainda vai para a Colômbia mais. Não tem um ponto de estacionamento, não tem um edifício, não tem um carro, não tem um carro, não tem nada. Tem um negócio que eu vou abrir a minha própria força. A política não é para a Colômbia mais. A política não é para a Colômbia mais. A política também é para a Colômbia mais. A necessidade de um povo, de uma comunidade. E não usar oportunismo. Nós vamos abrir a boca em todo momento. Não há uma escola com 40 pessoas para um escola. Agora eu vou abrir a boca. Agora eu vou olhar para o final. Que significa que a gente vai passar? Não está realizado. Se eu não está a gerar mais placas para o governo. Segundo o que o governo diz. Eu não estou atacando para o governo. Eu vou abrir para o povo. Eu vou abrir para o povo. Eu vou comerciante. E eu vou pegar um pequeno. Eu vou pegar um pequeno. Se eu não está a gerar mais placas. Para que eu estou a introdução? De como eu não estou a ter cojão e bala. Para introdução o que eu vou me fazer a introdução. Que eu estou a ver. Não. Eu estou a ver. O que é o Bataway está bom. Mas não devemos introducê-lo. Nós estamos aqui. É parte 2 de Bataway. Que está a fazer essa placa para nós. Se nós está a dar para o povo. Mas é parte de Bataway. Que nós estamos dando para o povo. Se nós não está dando para o povo. Porque nós estamos dando para o povo.